Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um dia qualquer, no final do século XVIII, a elite branca de origem anglo-saxã, que dominava as treze colônias que deram origem aos Estados Unidos, acordou e teve o sonho maravilhoso do destino manifesto. Vocês já ouviram falar, já leram, já estudaram sobre o destino manifesto. Nós vamos falar sobre isso a partir da fala de Luiz Inácio Lula da Silva numa entrevista neste sábado a uma emissora russa, quando ele falou várias coisas importantes e fundamentais, mas falou isso que eu vou ler para vocês agora. Os Estados Unidos da América nunca aceitaram o Brasil como ator internacional. Para entender essa frase de Lula, nós precisamos contextualizar o imperialismo estadunidense que surge na expansão para o Oeste ainda durante o século XIX. Fique aqui até o final para a gente conversar. Antes eu quero pedir o teu apoio. Inscreva-se no canal e ajude o projeto de chegarmos a 100 mil inscritos e inscritas. Apresente o canal, amigos, amigas, colegas de trabalho, de faculdade, vizinho, vizinha, apresente o canal para seus amigos e amigas. Essa meta de 100 mil, como já falei, que é difícil de alcançar, a gente, para alcançar, precisa do teu apoio. Apoie também o nosso projeto Seja Membro e Membra do Canal a um valor simbólico de R$ 2,99 ao mês. E quando tiver um tempo, prestigie as nossas lives que têm temas fundamentais necessários para o debate no presente momento na história brasileira. O Lula deu uma entrevista neste sábado a uma emissora russa e a gente vai comentar aqui e aproveitar essa fala do Lula para a gente pensar um pouco sobre o imperialismo estadunidense na América Latina e no mundo num vídeo curto, rápido, superficial, mas que pode ajudar a gente a pensar esse imperialismo que ainda hoje é muito forte e foi um dos responsáveis pela prisão de Lula e pela queda do governo de Dilma Rousseff. Para começar, uma pergunta. Existe uma América rica e uma América pobre? Existe, sim. Qual é a América rica, Gilbert? É o que é hoje? A América do Norte, que é formada pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Duas potências econômicas. E os Estados Unidos, além de potência econômica, está perdendo agora para a China, além de econômica, os Estados Unidos da América são também uma potência militar. Militar. Então, existe uma América pobre, que é a América Latina. A América Latina, como já falei aqui em outros vídeos, vai do norte do México até o sul da Patagônia, aqui na Argentina, no Chile. Essa é a América Latina. Agora, tem uma questão que é fundamental a gente analisar. Que é importante a gente analisar. A riqueza da América do Norte não é fruto apenas, não é resultado apenas do trabalho daquele povo, da expertise, da inteligência daquele povo. Nada disso. É claro que isso tem a ver. Mas, é importante que a gente analise um outro fato fundamental para entendermos o imperialismo estadunidense. Por que que a América do Norte é rica? A resposta é direta e simples. A América do Norte, Estados Unidos e Canadá, é rica por causa da pobreza da América Latina. A pobreza da América Latina explica, em grande parte, a riqueza da América do Norte. A América Latina, quando foi chamada, ou quando é chamada, de quintal dos Estados Unidos, é nesse sentido, é nesse aspecto que a gente pensa. Como quintal, ela fornece os produtos primários de toda a ordem para enriquecer historicamente a América do Norte, principalmente aos Estados Unidos. Então, quando Lula diz que os Estados Unidos nunca aceitaram o Brasil como ator internacional, ele está falando desse imperialismo estadunidense que a gente vai falar em detalhes aqui. Então, para a gente entender essa entrevista, é importante a gente contextualizar, ou tentar contextualizar, o imperialismo daquele país, dos Estados Unidos. E o imperialismo lá começa com a expansão para o Oeste. Vocês lembram que os Estados Unidos eram apenas, se originaram nas 13 colônias, a leste. Durante o século XIX, vai haver a expansão para o Oeste. Muita gente defende que essa expansão para o Oeste é o embrião, seria o embrião do imperialismo estadunidense. A expansão para o Oeste foi construída em cima da matança dos povos indígenas, em quase, na sua quase totalidade. A expansão para o Oeste também marcou a tomada do que é hoje o norte, grande parte do território mexicano. grande parte do território mexicano. O que é hoje em Texas, que começou lá o problema. O que é hoje em Texas? O Arizona, se não me falha a memória, e parte da Califórnia, tá certo? O Novo México, o Novo México, esquece o Arizona que eu não tenho certeza agora, mas o Texas, o Novo México, e grande parte da Califórnia, era mexicano, fazia parte do norte do México. todo esse território aí foi tomado na porrada, na chamada, não sei se vocês já ouviram falar, na guerra mexicano-americana de 1846, 1848. Essa guerra determinou a tomada de grande parte dessa área do México. Então, ali, gente, surgia como embrião o imperialismo estadunidense. Se você conversar com um descendente dos povos indígenas lá dos Estados Unidos, ele vai te falar isso se ele for politizado, se ele conhecer a história. Se você conversar com os mexicanos progressistas, eles vão te falar isso com certeza. Eu coloquei aqui duas frases para a gente finalizar o nosso vídeo que expressam muito bem esse imperialismo estadunidense que Lula se referiu na entrevista que deu neste sábado a uma emissora russa. Olha bem, abre aspas, a expansão dos Estados Unidos sobre o continente americano, continente todo americano, desde o Ártico até a América do Sul, é o destino de nossa raça. E nada pode detê-la. Buchanan, que foi o 15º presidente dos Estados Unidos, falou essa frase no discurso de posse dele no final do século XVIII. O destino manifesto era o que? Era a ideia, a filosofia que expressa muito bem esse imperialismo norte-americano. A doutrina do destino manifesto é uma filosofia que expressa a crença de que o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo, sendo o expansionismo geopolítico norte-americano apenas uma expressão desta vontade divina. Vocês lembram da ALCA, área de livre comércio das Américas, que os Estados Unidos tentaram impor à América toda e o Lula não aceitou, entre vários outros presidentes daqui dessa região da América Latina? Olha essa frase do Colin Powell. O nosso objetivo com a ALCA é garantir para as empresas norte-americanas o controle de um território que vai do Polo Ártico até a Antártida. A ALCA era para ser um instrumento do imperialismo norte-americano. Então, dito isso, vamos fechar falando um pouco da entrevista que Lula deu. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu sua primeira entrevista depois do histórico pronunciamento do Dia da Independência em que acusou o governo Bolsonaro de ser submisso aos Estados Unidos. Na entrevista ao programa Going Underground, transmitido neste sábado 12 de setembro pela emissora russa, volta a tratar do papel dos americanos na América Latina, dos estadunidenses na América Latina e acusa o país de nunca ter aceitado o protagonismo internacional do Brasil desde a chegada do PT ao poder em 2003. O que que chamou para finalizar? O que que chamou a atenção de forma mais clara, mais direta do imperialismo estadunidense para o Brasil durante o governo do PT? A descoberta do pré-sal, um óleo de grande qualidade e em grande quantidade que foi encontrado aqui no Brasil pela Petrobras. A Petrobras estava na época entre as 4 ou 5 maiores empresas de petróleo do mundo e ela está sendo destruída, dilapidada, desmontada do golpe que derrubou a Dilma para cá. Todos os golpes que foram dados na América Latina quase sem nenhuma exceção, inclusive esse que derrubou a Dilma Rousseff, está dentro desse contexto do imperialismo estadunidense na América Latina e no mundo. Agora é importante que a gente analise esse imperialismo estadunidense não é para alimentar o povo dos Estados Unidos, é para alimentar a elite branca anglo-saxã que sonhou lá no século XIX com o destino manifesto. Eles eram um povo escolhido por Deus para dominar o mundo. Esse destino manifesto de uma certa forma segundo muitos estudiosos ainda hoje ainda é hoje orienta as ações das forças militares dos Estados Unidos da América no mundo. O que você acha? Escreva aqui vamos debater muito obrigado e até o próximo vídeo.